Eu sou indomável e nem eu posso me parar Um tipo de espécie que é difícil de encontrar Querem a minha pele e ninguém me quer pra criar Avanço e morto se tentarem me atacar Não tenho medo de ser quem eu sou Nem tenho vergonha nenhuma de estou Me jogo, me osso, não tenho pudor Cuido dos meus vícios e do meu amor Ei, ei, ei Eu cheiro a perigo, meu bem Ei, ei Vem sentir comigo também Ei, ei Eu sou o perigo, meu bem Ei, ei Vem sentir comigo Olha pra minha cara, eu tô bem dócil de tocar E pôr no seu colo se quiser me bagunçar A casca é grossa, não é fácil de quebrar Se eu tô pirando, deixe o olho revirar Não tenho medo de ser quem eu sou Não tenho vergonha nenhuma de estou Me jogo, me osso, não tenho dor Cuido dos meus vícios e do meu amor Ei, ei, ei Eu cheiro a perigo, meu bem Ei, ei Me sentir comigo Me sentir comigo Eu cheiro a perigo, meu bem E eu cheiro a perigo Eu cheiro a perigo Eu cheiro a perigo